Fala galera, como é que vocês estão? Tranquilo galera? Pessoal, retornei aqui para mais um vídeo, vamos jogar futebol de botão e é o seguinte, eu tava fazendo uns treinos aqui, pessoal, descobri do nada, cara, que tem a versão técnico, né? Deixa eu dar um voltar aqui, tem a versão técnico, tem a versão managem, você não faz nada, você só escala seu time e coloca lá para jogar, tá certo? Deixa eu ver um negócio aqui, tal, 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 resolução, ae. Aumentei a resolução aqui, pessoal, do jogo para 2 e... 2.400p, a gente vai estar disputando, mano, pessoal, é... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver... Deixa eu ver... Qual o campeonato, mano? Mano, vamos jogar o Paulista, pessoal, vamos jogar o Paulista aí, vamos ver qual time a gente vai pegar, Mirassol, tal, tal... Vamos jogar com São Paulo, jogar com São Paulo, pessoal, vou mandar o campo aqui, colocar o Morumbi... Olha só, ao fundo, o estádio do Corinthians, vamos pegar o RB Bragantino, ó... RB Bragantino... Bom, tá vendo, ó, tem a versão managem, que é a versão técnico, tem a versão... Modo hard, né, o jogo fica muito mais inteligente, modo jogador, e tem o modo jogador normal, mano, que é o modo jogador que você joga, tá certo? Vamos estar postando 100 coins aqui, se eu ganhar, eu posso ganhar 200 coins, e é isso aí, vamos para a versão técnico, ver se a gente passa do Santos. Você que não é inscrito no canal, peço para se inscrever, deixar seu like, comentar, curtir aí também, que é muito importante. Tá aí, São Paulo e RB Bragantino... Ixi, maria, os caras aí, falhando nos caras, os caras fizeram um gol, pessoal, deixa eu mudar a escalação de São Paulo aqui, senão vai dar ruim, cara. Deixa eu colocar essa escalação aqui, ó... Pronto. Oitava de final do Campeonato Paulista, pessoal. Tem a opção 3D, mas eu coloquei a opção 2D para vocês, tá certo? Vamos, São Paulo, vamos, 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 meu. Sorte que o zagueiro passou reto. Pô, mano, a bola só bate lá, não vai ficar no campo dos caras, não. Vamos tomar a goleada desse jeito. Olha lá. Perdemos o jogo. Já era, mataram o jogo. Bom, Campeonato Paulista deu ruim, mano. Estamos tomando 2x0. Deu ruim zaço, velho. Estamos perdendo feio. Ó, aquele lá de cima, ó. Esse aqui de cima, ó. Nossa, mano. Era só jogar aquele de cima, mano. Fazer o gol. Tinha a chance de empatar ainda. Ah, vamos ser eliminados, pessoal. Tem jeito, não. Nossa, mano. Os caras fizeram gol contra. Ô, louco. Bora, tem um minuto para fazer um golzinho. Fizeram gol contra. Ah, meu Deus do céu. Olha o que os caras fazem, mano. Já era, pessoal. Já era. Olha lá. Fizeram gol ainda, mas já era. Pô, mano, era só segurar o resultado, velho. Só segurar o resultado, mano. Olha lá. Mataram o jogo. Mataram o jogo. Bom, Campeonato Paulista, ficamos pelo caminho, pessoal. Vamos tentar Brasileirão agora. Depois a gente vai para a Libertadores e vai a temporada completa. Felizmente, não deu bom, não. Eliminados. Perdi meus 100 coins. É brincadeira? Olha lá. Caralho, o Corinthians perdeu para a Água Santa, mano. O Corinthians perdeu para a Água Santa. Brasileirão, tal, tal. Pessoal, mas é isso aí. Vamos estar jogando. Vamos estar começando o campeonato Brasileirão. No próximo vídeo para vocês, tá certo? Brasileirão 3D. Eu acho que eu vou colocar. 3D é o Brasileirão normal. Mas é o da Série A. E aí depois a gente faz a Libertadores. E se a gente for campeão, a gente faz o Mundial de Clubes, tá certo? E a Copa do Brasil também. Lembrando que nesse jogo aqui tem todas as Copas para vocês terem ideia, né? Tem a Copa Nordeste também. É um jogo muito completo. Eu trouxe o último vídeo dele no canal aí. A gente vai estar reforçando mais vídeos desse jogo aqui para vocês, tá certo? Então é isso aí. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Eu vou ficando por aqui. Ficam todos com Deus. Curtem, comentam, deixem o like. E é isso aí. Forte abraço a todos. Fui!